Rapaziada, eu acho que eu vou voltar pro Lenda, velho O Lenda é o auge desse joguinho, família Mano, na moral, GM, Épico e Lenda é o auge desse jogo, velho Aí pra que eu vou querer jogar no Mítico pra cair com isso? Ó lá, ó lá o noiado, bate foto no escuro O cara bate foto no escuro E a gente pode jogar no Lenda Fica aí com essa, ó, olha isso, ó lá Aí dá gosto de perder, velho